Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, como sempre agradecendo a Deus pela sua existência, pela sua audiência, pela sua presença, que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz nesse dia agradável e lindo que o Senhor fez. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar aqui sobre Conhecendo as Escrituras, o papo vai ser de alto nível, para participar do programa de hoje, me ajudar aqui no debate na contribuição, convido ele que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares, bem-vindo ao Antenados mais uma vez. Sempre bom estar aqui, o que eu acho muito gostoso, vou morrer falando sobre isso, é o Zoffer aqui, a gente bate um papo, você só não tem ideia do clima que é aqui, de mandar, de alegria, e hoje está tudo azul, está tudo azul, é coisa linda, é isso aí. Está todo mundo de azul aqui hoje no Antenados, quero também apresentar ele que está de azul também, é líder do projeto O Tempo é Agora, Michael Lima, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu que agradeço pelo carinho e desejo que o Espírito Santo nos conduza. Maravilha, ele também, que está de azul e um suspensório bonito aí, para poder... Outro nível de adoração, né? Está elegante demais, esse meu amigo, pastor, bacharel em teologia, pós-graduado em clínica pastoral, capelania em ciência social da religião, Cláudio Gama, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, me sinto bastante honrado estar convosco mais uma vez, com essa equipe abençoada e poder ajudar no processo construtivo do conhecimento do povo de Deus. Muito bem, então vamos lá para a leitura da abordagem de hoje, falando um pouquinho sobre conhecimento das Escrituras. A Bíblia Sagrada é para nós a palavra de Deus revelada aos homens, no qual traz a mensagem da cruz, a mensagem daquele que nos foi enviado para nos salvar da morte e do pecado e nos dar a vida eterna Jesus Cristo. Porém, poucos conhecem a palavra de Deus em sua essência e verdade. A Bíblia, quando má interpretada e lida, gera transtornos teológicos e espirituais que se refletem na vida do cristão. Hoje, vamos conhecer um pouco mais as Escrituras de Deus. Dizem que a Bíblia, ela má interpretada, ela se torna até a mãe ou a madrasta de todas as heresias. Será que a gente pode entender assim? Eu entendo dessa forma. A palavra de Deus revelada é a Bíblia, mas também a gente pode considerar que ela é a mãe das principais seitas, porque as pessoas interpretam ao seu bel prazer. E a palavra de Deus é revelada, não é apenas um livro de histórico, pode ser considerada também com os fatos históricos que ela compõe, até para caracterizar a ver a cidade dela. Mas ele não é um livro de história, é um livro de fé, é um livro de vida, é um livro que nos conduz à vida eterna. Agora, se você pegar o pouco conhecimento e definir ela em pequenos versículos, você vai utilizar ela para cometer as maiores atrocidades que a humanidade pode fazer. E é o que muitos das outras seitas costumam fazer. Pegam um trecho e arrumam como pretexto para poder produzir o mal à essência do homem, que é má produzir pautado na palavra de Deus. E, Cláudio, a gente vê às vezes um grande equívoco na interpretação das escrituras, porque tem pessoas que acham que a Bíblia é um livro místico. Tanto é que tem pessoas que fecham o olho, abrem ali, botam o dedo e acham que Deus está falando ali dessa forma. Mas o Rafael falou muito bem que é um livro que nos conduz à vida. É um livro de fé que significa fidelidade. Fé, no original, é fidelidade. Então, como é que a gente pode interpretar de forma correta, exegese correta? Qual é a chave hermenêutica correta das escrituras sagradas? Pela hermenêutica, você jamais pode fazer uma doutrina de um texto sem ter um pretexto. E a forma literal de você interpretar um texto corretamente, ele depende do seu pretexto, o texto depende do seu pós-texto e baseado no pretexto e no pós-texto, você tem uma interpretação da essência do texto. Jamais você pode interpretar a Bíblia Sagrada com texto isolado. Sempre tem que ter o outro texto respaldando aquilo que você está afirmando. Logo, quando você faz isso de forma aleatória, você abre brecha para as falsas doutrinas e as falsas interpretações. E, biblicamente, você visualiza isso em dois cenários, tanto o vétero-testamentário quanto o neo-testamentário. Quando você vai na primeira manjedoura do primeiro casal, que é o Jardim do Éden, quando Deus dá a ordem para desfrutar de tudo menos da árvore do conhecimento do mal, quando há uma personificação satânica via a incorporação através da serpente, então ali já há uma deturpação quando a voz satânica diz, não é isto que Deus diz. Certamente morrerás quando já começa a gerar dúvida numa evidência veraz daquilo que Deus já estabilizou e já disse. Outro fato é quando você vai nas páginas do Antigo Testamento, quando Jesus está sendo tentado lá no deserto, que o próprio diabo usa a escritura de forma deturpada, como? Com a metade de um texto, só com parte de texto que o interessa. Quando você utiliza parte de texto ou versículo para o seu interesse particular, visando levar vantagem ou defender seus próprios conceitos ou ideologia, você está criando uma abertura para uma deturpação, para uma heresia, logo, não é uma interpretação correta na Bíblia. Porque tudo que for ser interpretado à luz da Bíblia, pelo menos você tem que ter um versículo que venha respaldar. Concluo dizendo, a própria Bíblia explica a própria Bíblia. Este é o caminho correto para uma interpretação saudável. Então é interessante que a gente não pode interpretar a Bíblia de forma subjetiva do leitor, mas subjetiva do autor, do criador, do escritor. É dele, a partir da perspectiva dele que a gente tem que entender a Bíblia. Porque se a gente entender a Bíblia, como o Claudio Gama falou, não podemos isolar o versículo, a gente tem que olhar para a Bíblia como se fosse uma floresta, olhando a parte de cima, do todo. Tem que entender do todo, não pode ser isolar de um texto. Porque texto sem contexto já tem aquela velha, é pretexto para heresia, já dizia aí o velho ditado aí do evangeliquês. O que você tem a dizer sobre a importância da interpretação correta das escrituras, Michael? É vital. Mas antes de falar qualquer coisa, eu estou aqui bestial com as palavras do pastor Claudio Gama. Uma eloquência. Eu preciso te deixar bem claro. Uma oratória, uma eloquência. O senhor foi uma inspiração para uma geração, inclusive para a minha geração de pregadores na comunidade onde eu venho. E eu estou muito honrado de estar aqui, conversando com o pastor Rafael. Eu falei, caramba, estamos aqui, né, cara? Quem somos nós? É uma honra. Eu nunca ia imaginar, abrindo só um parênteses para dizer isso. Mas isso não te faz um bestial. Ah, gostei. Eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus por estar aqui na sua companhia e junto, participando desse encontro. Eu fico muito feliz. Falando da questão da ideia da importância da interpretação, olha, é vital, né? A importância de entender aquilo que a palavra quer comunicar para a nossa vida. Eu confesso que, possivelmente, muitos de nós cometemos dezenas de coisas erradas, mesmo na fé, por conta de não entendermos de fato aquilo que a Bíblia diz. Já foi dito por um profeta, né, que o povo perece por falta de conhecimento, né? E vem cá, hoje vocês olham para a igreja com que tipo de nível espiritual? Como é que vocês enxergam a interpretação dos púlpitos do nosso Brasil? Existem dois extremos. O primeiro extremo que era de uma década ou duas atrás, que as pessoas não tinham conhecimento quase que nenhum da Bíblia. O Brasil, culturalmente, não tem o hábito de ler. Você pode pegar a maioria dos brasileiros, quantos livros leram durante um ano. Então, a cultura não é voltada à leitura. E aí você já vira uma massa de manobra. Falando já grosso modo. E hoje, existe um conhecimento, não, uma informação generalizada, que são das redes sociais, que cada um gera uma interpretação, algumas delas, a maioria delas, catastróficas e deturpadas de um pseudo-evangelho. E a pessoa também continua sem o hábito da leitura e cria suas pseudo-doutrinas. Então, antes tinham falta de informação e de conhecimento. Hoje, tem excesso de informação e nenhum conhecimento. Existe uma diferença muito grande entre você ter acesso a livre informação e até conhecimento. Você vai no Google e isso não é conhecimento, isso é informação. E aí, eu acredito que até piorou um pouco. Porque hoje, as pessoas agora são... Só falta, no final dos cultos, alguns membros levantarem placa de 10, 9, 8, porque as pessoas estão ali analisando a pregação. E aí, estão fazendo suas chaves baseadas não no seu conhecimento, da sua hermenêutica, de alguma chave teológica ou doutrinária que a sua igreja tem, mas, sim, daquela questão que eles aprenderam. Foram no Google e perguntaram, não, porque isso não é nada disso. E aí, uma vez, eu brinquei aqui, espero que as pessoas não entendam mal da palavra, mas falaram assim, olha, hoje existem muitos teólogos de botequim. Não é falando de uma forma mais generalizada, é até falando mesmo, porque todo mundo é cientista em tudo, mas não conhece nada. E acho que a pessoa peca e perece por falta de conhecimento. Agora, a Bíblia também, só para complementar e concluir, a Bíblia não é um livro que, por si, você já tem a sua conclusão. A conclusão, é claro, é que é o desejo de Deus, ele se revelou e viu o seu filho para a nossa salvação. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro de novidade diária. Você pode ser um profundo estudante, um biblicista extremo, um conhecedor, um doutor, um pós-doutorado, na palavra de Deus, mas se você for ler a palavra de Deus, ele vai te dar novidade, ele vai te dar novidade sempre. E, pastor Cláudio Gama, qual deve ser o foco dos pregadores hoje nos púlpitos? Qual deve ser a mensagem mais eficaz que a igreja deve hoje se dedicar no púlpito da nossa nação brasileira? A mensagem mais eficaz para a nação brasileira hoje, que está escassa nos nossos púlpitos, é a mensagem bíblica. Bíblica. Bíblica no sentido pleno da palavra. Precisamos resgatar e voltar a pregar a Bíblia. Está com o nosso sermão pautado na Bíblia. Hoje, nos nossos púlpitos, se falam de tudo, menos da Bíblia. E o povo hoje sofre em todas as áreas, dentro do nosso rebanho, falando de uma forma coletiva, generalizada, porque não tem alimento. O que vai alimentar o rebanho, o que vai torná-lo saudável, é uma pregação bíblica, não extra-bíblica. Ou não usar uma Bíblia para fundamentar uma mensagem com conteúdo cabalístico, psicológico, sociológico, modifacional, não. A Bíblia é a raiz, a Bíblia é a matriz, a essência da mensagem tem que ser bíblica para que possamos ter um rebanho mais qualificado, mais faminto. não pela divindade, mas como o pastor Rafael falou, mas para que o rebanho também possa ter essa fome para estudar a Bíblia. Como penetrar na Bíblia? Como acessar a Bíblia? Como conhecer a Bíblia? Como estudar a Bíblia? Como é que esse camarada tirou essa mensagem da Bíblia? Como que é isso? Como que vem? Isso é motivado quando você fundamenta a sua mensagem exclusivamente na Bíblia. Porque é interessante que tem pessoas que falam da Bíblia, mas não pregam a Bíblia. Pregam tudo ao redor. A Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é campeã, a Bíblia é vencedora, a Bíblia liberta. Mas você tem que pregar as escrituras. O que é que liberta? O que é que te faz vencer? O que é que te salva? Que caminho é esse? Que estrada é essa? Então pregar, uma coisa é pregar a Bíblia e outra coisa é falar da Bíblia. São duas coisas diferentes. Voltando na sua pergunta ao pastor Claudio Gama, de que maneira o pregador precisa para ser relevante? Enfim, eu acredito que a principal mensagem que a gente precisa de anunciar é aquela que leva à prática daquilo que Jesus estabeleceu no seu Evangelho. Vai começar pelo arrependimento. E ponto de partida é esse. Nós nunca teremos uma geração sustentada na vida cristã, original, se nós não levarmos essas pessoas a terem uma transformação no seu caráter. Se não houver uma ruptura das influências contrária àquilo que vem dos valores do Evangelho. Agora, o que a gente precisa de fato é anunciar o Evangelho. É uma boa notícia. As pessoas estão sem esperança, as pessoas estão sem expectativa, as pessoas estão viciadas e até acomodadas de forma passiva naquilo que é normal. Todo mundo fala mal do casamento como se fosse uma coisa comum, inclusive até quem casou fala mal do casamento. Inclusive quem casa, por exemplo, fala assim, pô, tu vai casar como se fosse uma brincadeira. A gente precisa de, como pregador, anunciar o Evangelho trazendo essa novidade. Ou seja, não é isso. A gente precisa de trazer uma nova, estabelecer a ideia que Jesus trouxe com o seu Evangelho. Uma notícia diferente. Eu penso que nós como pregadores precisamos de fazer isso. Maravilha. Eu vou prestar para um break, mas também quero depois dar para o que esse tema, né? É um tema muito pertinente, muito importante, tem muita coisa para falar aqui. Você que está aí me ouvindo, gostando, aprendendo, crescendo, anotando tudo que está acontecendo, não saia não, que Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta aqui, segundo o bloco, Antenados na Geral, com mais uma perguntinha aqui para os pastores. Vamos lá ver se vocês me ajudam na resposta. Ah, não, queria falar, queria completar a outra fala. Não, né? Quando terminou o bloco, eu achei que o pastor Claudio Gama queria falar, mas vou fazer uma pergunta então para ele, começar aqui pelo pastor. Como podemos aprender melhor a palavra de Deus tendo em vista que a Bíblia foi escrita por diferentes autores em épocas e contextos históricos e culturais diferentes? Como é que a gente pode, pastor Claudio Gama, dialogar com o nosso mundo, contextualizar a palavra, já que ela foi escrita por culturas diferentes, povos diferentes, tempos diferentes, como é que a gente faz essa fusão, essa ligação, esse diálogo com o tempo presente? Primeiro entendendo que a Bíblia, ela é tanto a palavra de Deus, quanto a palavra dos homens. Ela é a palavra de Deus porque ela é o teu pneuço de Deus, ela foi inspirada por Deus. Agora, imagine Deus sendo um ser transcendental, se revelando verbalmente, na essência da sua plenitude, a um ser que é totalmente limitado e que carrega a herança adâmica. Então, Deus, ele permite que a sua revelação chegue a essa criatura por meio de uma linguagem humana. Então, ele vai usar esses homens. Então, é a primeira coisa que a Bíblia é tanto a linguagem de Deus, quanto a linguagem dos homens. A segunda coisa que precisamos entender, que a Bíblia é o livro mais moderno da história da humanidade. Entra geração e sai geração e a Bíblia é um livro contextualizado. A Bíblia não é ultrapassada. Pelo contrário, a Bíblia já anuncia o que vai acontecer em gerações futuras. Haja vista o que nós estamos colhendo e vivenciando. No século XXI, já estava registrado há milênios, homens que eram considerados camponeses, homens de guerras, homens simplórios, mas que, pela inspiração divina, já estava anunciando o que nós estamos visualizando hoje, no nosso tempo. Por exemplo, essa tecnologia toda foi profetizada pelos profetas, coisas que, para a época deles, seriam uma utopia, mas estavam anunciando essa multiplicação de ciência, esses avanços tecnológicos, essas guerras, esse crescimento, ao mesmo tempo, esta crise, essa degeneração do ser humano, a Bíblia sempre viveu e sempre é um livro contextualizado, um livro contemporâneo. O problema todo em relação à Bíblia não é o que ela diz e não é o que ela afirma que é, é como o homem se comporta em relação a ela. Não adianta uma pessoa dizer, eu não creio na Bíblia, você querer explicar Bíblia para ele porque ele já criou um bloqueio, eu não creio. Então, a Bíblia é um manual de fé, a Bíblia é uma regra e não é porque, e aí é que entra o grande segredo de você ver a ação de Deus nas Escrituras, porque homens distintos, personalidade distinta, culturas distintas, espaço geográfico distinto, uns estavam no palácio, outros no campo, outros na guerra, um no calabouço, outro em momento de aflição, e quando você olha a Bíblia num todo, não há problemas, não há discussões, a Bíblia se completa, você vê uma linha reta em toda a Bíblia, independente da cultura, se houvesse alguma discrepância na Bíblia, o Cristo não diria que nós deveríamos examinar as Escrituras e que delas procedem a vida eterna, você não teria o maior apóstolo, o maior homem depois de Jesus Cristo na história do cristianismo, como é Paulo, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, então, os equívocos e os erros que aparecem neste livro que está nas nossas mãos, não é de inspiração divina na sua originalidade fidedigna, mas muitas das vezes equívocos por interpretações dos tradutores da Bíblia, por não conseguir uma palavra dentro da linguagem da gramática portuguesa que coaduna com a originalidade tanto no grego quanto no hebraico quanto no aramaico, então, pega uma palavra que vai se aproximar e muitas das vezes acha que é erro, como por exemplo Gênesis 3 que está lá que Deus se arrependeu de ter feito homem, quando chegamos em número 23 diz que Deus não se arrepende porque ele não é o filho do homem, então, acho que isso não é um erro, isso não é erro, isso não é erro, se você interpretar o texto na sua originalidade veterotestamentária tem o mesmo significado, mas a forma que foi traduzido e que chegou nas nossas mãos pode ter alguns equívocos mas isso não menospreza e não tira a autoridade a veracidade e a inspiração plenária do texto sagrado então, a revelação ela é inspirada e inerrante a tradução de alguns tradutores que pode cometer algumas falhas mas a revelação ela atravessa a cultura atravessa tudo porque as vezes acontece do culto ao texto tem pessoas que cultuam o texto quando a pessoa cultua o texto acontece ele cometer esses erros de interpretação de exegeses porque o cara pega uma cultura lá de trás uma prática antiga e quer trazer para os dias de hoje porque ele está cultuando não, Jesus andava assim com essa roupa tinha barba aí não pode cortar barba aí tem toda a cultura não é o caso do Maico não é o caso do Maico mas aí cria uma nova interpretação que fere os princípios do texto na verdade gera uma interpretação que deturpa a Bíblia que gera novos deuses que criam novas doutrinas e que exalta o homem não a Deus porque ele vai se fazer uma vestimenta foi citado um exemplo mas eu entendo e não vou entrar muito nesse mérito eu acho que é uma forma mais simples da gente entender a palavra de Deus no contexto histórico geral e para o dia de hoje realmente o pastor falou muito bem a Bíblia é temporal a Bíblia é para hoje para amanhã para os séculos dos séculos o homem pode ir séculos virão Jesus volta e a Bíblia é a palavra revelada que vai para todos sempre a grande facilidade que a gente pode ter em relação a interpretar a Bíblia é primeiro é entender o contexto histórico da época da época você vai entender o porquê daquilo foi escrito o porquê daquela ocasião o porquê daquilo ter feito e outra porquê que é um canônico é um livro sagrado porquê que está escrito para a gente hoje séculos e séculos e séculos à frente entender principalmente a que modo devemos aplicar a eles na nossa vida e aí você vai entender que a Bíblia é completamente atualizada completamente acima do nosso tempo você lê a Bíblia nessa modo de interpretação que eu considero a melhor forma você vai ver que ela é uma Bíblia extremamente atualizada ela se revela hoje a gente estava conversando no office justamente o que o pastor estava comentando a ciência se multiplicou e a Bíblia está atual o homem produz novos meios de produzir o mal e a Bíblia continua atual o problema não é a sociedade o problema não é que nós somos consequência do meio que vivemos nós somos consequência de uma coisa chamada pecado e é por isso que o homem produz o mal e a Bíblia explica sobre isso e uma das coisas que a gente tem que ter como base na leitura da palavra de Deus é apontar para a cruz apontar para aquilo que é eterno apontar para o nosso Senhor se não está apontando para isso está apontando para o comportamento está apontando para o nosso estilo moral de viver muito cuidado porque os judeus faziam isso e eles que foram aqueles que mandaram matar Jesus alguns deles é interessante que nas escrituras o maior mandamento não tem diabo não tem ninguém que vai se levantar contra esse mandamento assim como como verdade porque a verdade não é uma ideologia a verdade é o amor o amor é a verdade Jesus é a verdade então esse é o maior amar a Deus e o próximo como a ti mesmo que não tem ideologia não tem religião que consegue quebrar ou desmentir essa verdade que a verdade é o amor o amor é a verdade perfeito eu olho para a Bíblia eu percebo que ela louva a Deus ela não cria uma compreensão para ser louvada ela cria um caminho um apontamento ela quer apresentar o Senhor o Pai o Criador o Salvador o Dono de todas as coisas enfim ela tenta criar uma ideia para nós juntos com ela louvarmos ao nosso Deus essa sua fala com relação ao mandamento é uma das coisas que me preocupam muito o pastor Rafael falou também no começo eu fico muito preocupado com relação ao acúmulo de informações isso me preocupa um pouco porque eu caminho com muita gente eu vejo muita gente eu prego em um monte de lugar e eu vejo as pessoas com muitos assuntos elas tem domínio sobre muitas informações mas a minha grande preocupação eu fui um pregador durante muitos anos da minha vida viajei dezenas de lugares no Brasil cobrava para pregar mas eu era um imoral eu era viciado em pornografia eu ensinava a Bíblia mas eu era uma pessoa completamente fora dos padrões que a mesma Bíblia que eu ensinava para os outros ela não tinha uma realidade em mim a minha grande preocupação é a gente se acumular de informações e não fazer ela ser vista é importante que esse mandamento bíblico não seja só dito precisa ser mostrado então a minha grande ideia a minha grande preocupação é fazer com que a gente se preocupe com que de fato ela aponta para o estilo de comportamento para a vida da pessoa de que forma porque não adianta eu aprender a falar muito bem sobre a Bíblia se eu sou um marido que honra a minha esposa assim como Cristo amou a igreja e vários dezenas de textos então quando você fala sobre esses mandamentos eu acho que ela define e ela resume e aponta para o que de fato é quem entendeu o Domingo estava falando Cláudio Gama sobre essa ortopraxia que o Maico está falando e eu falei que o evangelho é verdade quando é verdade em mim porque se não for verdade em mim é tudo hipocrisia é falsidade é fraude é mentira então ela tem que ser verdade em mim prática tem que ter vida esse tema é tão é tão histórico e tão contemporâneo o que a gente está conversando aqui porque esse foi o grande questionamento do Martinho Lutero em fazer a reforma protestante nos seus cinco solas quando ele estabelece sola escritura somente a escritura ele era um monge fazia parte do clero mas ele percebeu que o clero utilizava a escritura de forma deturpada despotiva para uma forma para a manutenção de um poder e para a escravização do povo sociologicamente culturalmente teologicamente falando e aonde ele vai se levantar descobrindo na escritura o que? que a salvação é pela fé que a salvação é pela fé que o justo vira pela fé que é só Cristo que é somente a palavra que é somente a graça e olha que era um homem intelectual fazendo parte do clero mas foi descobrir essas verdades aonde? na própria Bíblia e quem o iluminou? quem trouxe a iluminação? o mesmo que inspira a Bíblia que é o Espírito Santo então se a gente for resumir hoje tudo que a gente está conversando aqui hoje é uma necessidade muito grande em solo brasileiro de uma reforma em cima da reforma para resgatar esses cinco solas somente somente a escritura somente a fé somente a graça somente a salvação glória somente a Deus e somente Cristo agora onde que descobre isso? a Bíblia a palavra de Deus e o grande problema hoje é que está comentando-se aqui o povo tem as informações mas o nosso povo hoje é analfabeto de Bíblia essa geração nunca teve tanto compêndio de versões de Bíblias de estudo de várias linguagens de várias interpretações nunca teve nenhuma geração teve a facilidade que essa geração tem mas é uma geração que não estuda a Bíblia que não se dedica a Bíblia e o mais sério que quando você começa a pregar a Bíblia mesmo na essência da Bíblia eles não suportam ouvir a Bíblia geram comissões no ouvido deles porque não estão preparados e instruídos para ter contato diário com a Bíblia maravilha pegando aí o gancho da reforma parece que os pecados que Lutero combateu ali em 1517 parece que muitos de hoje ainda tem são reproduzidos são reproduzidos porque muitos homens se acham infalíveis e naquela época o Papa se achava infalível o mediador entre Deus e os homens e na verdade Cristo aí vem Lutero combatendo Cristo que é o mediador vem a salvação pelas obras ele não a salvação é pela graça a sola graça colocando também o outro foi sobre a Bíblia que é a sola escritura que as pessoas também tinham outras fontes de salvação a filosofia a ideologia a tradição era palvo de salvação e é só a escritura não era só a Bíblia e a glória não é do homem a glória de Deus então os cinco solas interpretado contextualizado elevam o nível espiritual da nossa igreja e a palavra do Papa estava acima da palavra da Bíblia e as indulgências que se vendem hoje nas igrejas com rótula evangélica as pessoas pensam assim que só pela graça as pessoas falam assim então é fácil não, ao contrário eu acredito que seja o contrário se fosse pelas obras pelas indulgências seria muito mais fácil ser salvo seria salvo porque estaria ao alcance do homem e não está ao alcance do homem ao contrário está na dependência que a gente tem por Cristo sabe uma coisa que eu costumo dizer e sou até um pouco repetitivo em relação ao cristianismo da nossa igreja da nossa igreja cristã evangélica no Brasil é que como é que pode você chega a uma igreja e pergunta quem ama a Deus? todo mundo levanta a mão eu amo a Deus eu amo a Deus aleluia, aleluia é incoerente esse povo fala que ama a Deus mas não ama a palavra Deus enviou seu filho revelou na palavra de Deus toda a história que a gente precisa estar ali que conduz a salvação estar na palavra de Deus somente na palavra aí gera uma loucura por quê? porque as pessoas criam pseudos deuses que lhe convém porque o Deus que está nas escrituras é um escândalo nos confronta nos afronta e como é que também as pessoas falam que amam a Deus e rejeitam a noiva de Cristo que é a igreja a igreja não é perfeita mas Jesus vai buscar a sua noiva não vai buscar quem está fora entendeu? mesmo sendo imperfeita nunca foi perfeita maravilha vamos para mais um break um rápido intervalo tem mais dois blocos pela frente você não pode perder não sai não antenados vai e volta já já estamos de volta aqui terceiro bloco do antenados na geral sempre agradecendo você como patrimônio da Boas Novas um beijo grande para você que participa de todo o Brasil recebo mensagem aí de lugares que eu nem sabia que existia que assiste a Boas Novas um beijo grande para você viu importante dizer que o programa é seu porque você pode participar comigo o telefone vai passar aí debaixo da sua telinha manda para mim perguntas temas pode gravar um vídeo no whatsapp é importante a sua participação no canal que temos no youtube vai lá compartilha dá um joinha comenta é importante que tem temas dos mais diversos você pode visitar a página que temos no facebook lá também temos recorte dos melhores momentos para abençoar a sua vida muito bem pastores vamos lá aqui para mais uma perguntinha muito interessante isso aqui existe a necessidade de uma teologia brasileira uma teologia do piniquim porque as vezes a gente importa muito lá de fora não sei se o brasileiro tem crise de identidade porque tudo aqui é meio americanizado é gospel você vai aqui na Barra da Tijuca não é o Cristo Redentor é a estátua da liberdade é barra shopping é tudo é tudo assim voltado para os Estados Unidos e até a nossa teologia também é importada eu mesmo bebo muito de John Stott Lloyd-Jones bebo dos ingleses bebo dos teólogos alemães bebo dos amens eu bebo lá de fora e assim será que a gente está precisando mais de uma teologia eu ouvi uma frase pastor Cláudio Gama que a nossa teologia a gente pensa a partir de onde a gente pisa então será que a gente tem que mesmo criar uma teologia mais de onde a gente pisa a partir do momento de onde a gente pisa que o dia desse eu senti a necessidade de ir para dentro da favela pisar ir para alguns lugares assim para sentir o lugar o contexto para eu criar a minha teologia ali né a teologia gerar a teologia baseada onde eu piso será que a nossa teologia está muito americanizada e a gente precisa mais de uma uma coisa que eu defendo muito da teologia uma teologia mais tupiniquim tupiniquim tropicália a teologia gera adoração um camarada que busca na profundidade da teologia para conhecer as escrituras não porque tem gente que busca teologia por exemplo para ser pastor eu estou falando de buscar teologia para conhecer aquele que se revelou buscar o de Jesus eu fui pregar peguei um sermão do Spurgeon e preguei o sermão do Spurgeon o povo não entendeu nada aí depois eu tive que fazer pregar ter uma pregação mais contextualizada para o povo entender o que eu estou falando eu vou chegar lá por exemplo eu acredito que a teologia é uma teologia universal não precisa criar versões para o contexto agora a igreja sim a igreja tem o cheiro da sua comunidade por isso como você falou que você pisou na comunidade para poder sentir como vai ser você não tem como pegar um sermão de Spurgeon que tinha o cheiro da sua comunidade no contexto social cultural econômico e etc ali e pregar nu e cru a igreja tem o cheiro do seu contexto da sua comunidade do que está à sua volta agora a teologia é universal a teologia é universal e é temporal como eu havia falado no quadro anterior ela não precisa de ajustes para que se adapte a nossa cultura ao contrário nós que precisamos se ajustar a cultura cristã que ela sim é universal esse era o grande desejo do apóstolo Paulo por isso que ele escreveu as cartas por exemplo para Roma e a Roma eu acredito que eles criaram enfim deu o que deu eu estive no Nordeste pregando lá num congresso aí quem dividiu o púlpito comigo foi o Carlos Queiroz o pregador uma benção também tem Queiroz no nome aí ele falando eu achei lindo o que ele falou que ele foi convidado para pregar em São Paulo sobre missão integral aí ele chegou uma semana antes e dormiu na rua no chão com os mendigos ali porque ele falou para eu falar eu tinha que viver o que eles estavam vivendo para eu ter autoridade da minha fala eu achei lindo aquele exemplo de que ele chegou antes para poder deitar na rua para sentir qual era a necessidade para usar no púlpito uma palavra mais contextualizada essa coisa de contextualizar mais a nossa teologia a gente precisa distinguir duas coisas a gente precisa distinguir conceitos teológicos da essência da teologia bíblica porque todos os teólogos que existem na face da terra ele tem como fonte primária a bíblia e é em cima e é em cima da bíblia que ele forma os conceitos dele ainda que esse teólogo ganhe o prêmio Nobel da paz seja o bambambão os maiores troféus o conceito dele o que ele pensa acerca da bíblia não supera o que a bíblia diz sobre aquilo quanto a teologia bíblica ela não precisa de uma culturação a teologia bíblica na sua essência ela é universal se a gente afirmar que a teologia bíblica precisa de uma culturação nós vamos abrir uma precedência para dizer que precisamos de um Cristo cultural então na África vai ser um Cristo africano na Europa vai ser um Cristo europeu na América Latina é um Cristo latino no Brasil é um Cristo brasileiro o Cristo é um só a bíblia é um só logo quando a bíblia diz que quando ele fez a sua obra expiatória ele comprou todas as nações todas as tribos todas as línguas então a teologia bíblica ela é universal o problema não está na bíblia o problema está na interpretação que os teólogos fazem da bíblia agora a pergunta é precisamos de um teólogo mais com sangue brasileiro precisamos porque nós somos copiadores reproduzimos os que dizem mas aonde que a instituição eclesiológica independente de denominação trabalha para gerar um teólogo ou dá qualificação ou dá recursos ferramentos para que surja um teólogo no Brasil que quando nós vemos um teólogo a nível de Brasil ele está defendendo aquela corrente ideológica dele um caminhando para o calvinismo outro caminhando para o arminianismo outro caminhando para a defesa dos dons espirituais outro já combatendo os dons espirituais mas nós não vemos um teólogo como Paulo centrado que dá uma direção aonde você pode ter uma visão plena daquela interpretação que ele está fazendo da Bíblia sem vertentes sem vias de mãos dupla então nesse contexto não pela Bíblia mas por uma mente pensante com o sangue brasileiro nós gostaríamos de ter seja na família pentecostal seja na família tradicional seja na família neopentecostal para que não ficamos dependendo ou com o nosso cordão umbilical dependendo naquela teologia americana e a pessoa que vem aqui que põe o nome está reproduzindo aquilo que já foi dito há anos passados então olhando para conceitos teológicos dentro da linha da teologia sistemática há uma escassez no Brasil agora biblicamente é culturar a teologia bíblica não senão daqui a pouco nós vamos ter que ter uma Bíblia feminista nós vamos ter que ter uma Bíblia jovial nós vamos ter que ter uma Bíblia com uma linha só política nós vamos ter que ter uma Bíblia somente com uma Bíblia somente para uma linha marxista aí vai surgir uma linha de vertente a Bíblia é universal a Bíblia é Bíblia em qualquer lugar do planeta terra é a revelação de Deus inspirada pelo bendito Espírito Santo que traz a luz da verdade a luz da verdade o tema é sempre o mesmo das escrituras ela tem aquele tema que é o central agora eu vejo pessoas que inclinam também os temas para favorecer ou tentar contextualizar por exemplo aqui anda muito bem a teologia da prosperidade enche igreja a teologia da prosperidade enche igreja mas se você for para a Europa para alguns lugares da Europa como já conversei com algumas pessoas que moram lá se você pregar a teologia da prosperidade não funciona porque o problema não é dinheiro ele falou o amigo meu falou que em alguns lugares o dízimo é 5% porque não precisa já supera a necessidade da igreja é interessante então a gente tentar contextualizar mesmo para o nosso Brasil qual seria a mensagem que nossa igreja está precisando hoje além da central que é arrependimento reconciliação a Deus como é que a gente pode colocar a igreja na aresta no caminho na vereda certa o que está faltando o que está precisando para o nosso povo está faltando pegadores ou coragem porque a grande verdade é olha só a igreja que prega comportamento está faltando pregar graça quando você prega graça não precisa pregar comportamento quando prega muita moral quando pega muita regra de conduta é porque está faltando pregar cruz aquilo que eu comentei ontem sobre estudo bíblico que eu falei da forma de estudo está faltando sermão expositivo passo a passo da bíblia o porquê que Deus revelou aquilo ou pra quê o sermão alegórico e temático ele corre alguns riscos tem gente que pega um versículo e aplica psicologia indireta contexto político do momento coach etc agora sermões positivos comentar e aplicar o cara tem que ser fiel ao texto não tem como fugir o texto e sermões positivos não é comentário bíblico a aplicação como é que a gente aplica aquilo para a nossa vida hoje isso é mensagem de Deus isso é palavra do Senhor isso é graça vou prestar para um beijo estourei um minuto também mas depois o Claudio Gama que está cheio do espírito do conhecimento nosso professor está aqui com a gente nosso professor você aí que conhece o Claudio Gama vamos fazer aqui o convite pode convidar esses pregadores aqui que leva para tua igreja que é alto nível vamos chumbrei que vamos finalizar aqui com chave de ouro no Sairão antenados vai e volta já já estamos de volta quarto e último bloco sempre louvando a Deus por você existir pela sua presença pela sua audiência você que ligou a TV agora um beijo grande para você participe sempre conosco o programa é seu você é o patrimônio desse programa então sempre oro pela sua vida que Deus te dê paz alegria que Deus restare o seu casamento salve seu filho sua família que você possa ser liberto de todos os seus pecados que você possa vencer as suas fraquezas aquilo que te escraviza em nome de Jesus Cristo eu oro para que Deus te abençoe nesse momento abra portas para você em nome de Jesus no intervalo aqui o pastor Claudio Gama aqui estava dando um serpão dando aula para a gente ir como é que diz o outro lá era pernada de três estava aqui chegou de voadora aqui no meio fazendo uma crítica diga aí pastor Claudio não pegando o gancho que o pastor Rafael falou a nossa igreja ela não está escassa de pregadores eu volto até a afirmar é uma geração que que hoje tem acesso a todos os tipos de pregação hoje as pregações são tipo um self service se eu for na rede social eu quero ouvir sobre isso tem eu quero ouvir sobre isso tem eu quero ouvir sobre isso eu quero tem hoje a maior escassez da igreja hoje é de profeta sobre o altar e quando eu falo de profeta eu não estou falando dos dons espirituais no campo da don da profecia eu estou falando de um homem que mergulhe na escritura na direção do espírito santo para tirar mensagens revelada e fresca para que seja uma voz profética transmitindo ao povo nós precisamos hoje de mensagens que o seu conteúdo seja verdade que nós não venhamos iludir o povo dizendo que está tudo bem quando não está dizendo que eles estão indo para o céu quando não estão dizendo que eles estão saudáveis quando eles não são dizendo que eles são mais do que vencedores quando estão perdendo batalhas diárias para o diabo nós precisamos de mensagens genuínas a espinha dorsal da bíblia o que é espinha dorsal da bíblia Jesus Cristo como o único salvador o altar e esse é o retorno ao altar com arrependimento uma nova geração de crente comprometida com a santidade eu estou falando santidade na essência bíblica não é aquilo imposto pelos homens com tradição igual o que Lutero condenou que impõe aquilo em nome de santidade santidade uma vida exclusiva separada para Deus que temam a Deus que vivam para Deus que Deus seja o seu alvo o seu exclusivo pessoas que retornem ao altar da oração pessoas que tenha temor a Deus nós precisamos resgatar isso e isso só é possível com que não é fazendo o povo rir a essência do verdadeiro evangelho da verdadeira mensagem de Deus não é fazer o povo rir é fazer o povo chorar fazer o povo sentir suas misérias que está vestido de trapo de imundícia que cada ato cada pensar cada falar cada negociar que um troco que não devolve que recebeu a mais que uma infidelidade que fez que um maltrato que uma pessoa está entristecendo o Espírito Santo esse povo não precisa rasgar suas vestes precisa rasgar o seu coração e voltar para Deus reconhecer que Deus é o Senhor é o único Deus que não serve a Deus pelo que Deus dá pelo que Deus oferece mas pelo que Deus é isto só é possível como com homens e mulheres em cima do altar comprometidos com a palavra de Deus dizem que a verdade dói a verdade não dói o que dói é o pecado a verdade liberta a verdade transforma e a verdade não gera mais crente religioso gera novos discípulos para reproduzir a verdade e dar continuidade ao reino de Deus maravilha Deus está falando aí aleluia glória a Deus deve ter gente de joelho agora com certeza depois desse sermão tem três minutinhos fala aí Rafael solta aí dá um beijinho na flor aí também beijinho na flor não tem um pentecostal você dá uma saudação está vendo como é que eu sou eu não conhecia esse tema pentecostal não então não beija a flor não beija a flor libera uma palavra profética a gente tem que ter mais compromisso com a palavra de Deus a gente tem que mergulhar na palavra a gente tem que buscar Deus de toda face de todo entendimento acho que a nossa sede tem que ser a sede pela água que produz vida e como você tinha falado de alguns tipos de teologia que vieram pro Brasil como por exemplo da questão da missão integral e outras que vêm meu irmão a palavra de Deus tem que ter um fim o fim é a nossa salvação principalmente reconhecer quem nós somos e reconhecer quem ele é se você está estudando a palavra de Deus e se exalta você está lendo alguma coisa de errado na bíblia porque quanto mais você se aprofunda na palavra mais a gente vê quantos miseráveis somos quantos pecadores somos e quantos dependentes de Cristo nós somos e aí sim a gente vai exaltar aquele que veio para nos salvar procure a palavra de Deus lá você vai conhecer o caminho que leva a salvação eu queria orar ao pai e esse é o meu desejo que ele levante uma geração de pessoas que queiram mais do que falar a bíblia mas queiram viver aquilo que a bíblia diz uma carta viva que a gente seja uma carta viva essa é a palavra e eu quero aproveitar e fazer um mexer eu sou a igreja a igreja sou eu se você quiser me procure nas redes sociais fazendo um resumo deixando uma palavra de repente alguém que tem dificuldade de ler a bíblia as pessoas tem que ler a bíblia através das pessoas os deuses desse mundo seguramente Paulo não falou isso é de meus imitadores como eu sou de Cristo que as vezes esse dia eu estava ouvindo um rapaz falando disciplando outro o cara estava chateado com a igreja com o rapaz aí ele falou não, não olha para o homem não olha para Deus mas como é que você vai olhar para Deus se não olhar para o homem porque você tem que olhar para o homem para olhar para Deus porque Deus se você não ama o teu irmão que você vê como é que você vai amar a Deus que você não vê a carta viva olhar para o homem entendendo suas batalhas seus desafios suas falhas o apóstolo Paulo falou porque ele é imitador de quem? daquele que nos salvou porque ele também era falho assim como por exemplo você é o imitador que ele disse a igreja claro que somos nós estamos batalhando nós não somos Deus mas buscamos a face dele devemos buscar aquele que nós buscamos correto? maravilha pastores quero agradecer muitíssimo a presença de vocês o papo como sempre uma bênção obrigado Brasil obrigado você que me ouve que está todo dia aqui às 17 horas um beijo grande e como sempre até a próxima eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar eu quero ser um instrumento teu rei meu e Deus meu Deus me chamou eu disse eis-me aqui vou te adorar meu prazer é te seguir eu 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 Obrigado.